Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão a Aberte, o rádio no Brasil está presente em 88% dos domicílios. São mais de 9 mil emissoras em funcionamento e mais de 200 milhões de aparelhos convencionais no país. A Rádio Serenalto está no processo de migração para a FM e evolui na tecnologia, sempre fiel nos princípios elementares do rádio, que são a proximidade com o ouvinte e a agilidade na comunicação. O empresário Joutir Malacarne sempre acreditou na força do rádio. A rádio tem uma grande importância, eu acho, nos meios de comunicação, não só na parte das empresas, mas também para um público geral. Porque a rádio, ela sempre está trazendo informações, os programas que ela tem, informativos, jornalísticos. Então tudo isso traz para a população informações. E a rádio é aquela parceira do nosso dia a dia. Você pode ver que aqui dentro da loja a gente sempre está ouvindo a rádio. O mesmo ocorre com Valdemar Gilioli, que acredita na força do rádio como impulsionador dos negócios e companheiro do dia a dia das pessoas. A rádio, o objetivo é rápido. Então em todos os locais, na casa, no ambiente de trabalho, no carro, até simplesmente num lugar de lazer, você tem o rádio comunicativo que chega a notícia e o entretenimento ao mesmo tempo. Bom dia também, você que está longe, mas está perto. Afinal de contas... A Esther está comunicando ali nos microfones da Movimento, um dos meios de comunicação mais abrangentes e antigos em todo o mundo. O rádio no Brasil sempre foi um meio muito popular. E ele continua relevante até os dias atuais, mesmo em um cenário de crescimento das mídias digitais. Desde a primeira transmissão desta mídia, o rádio no Brasil, em 1923, ele se manteve dentre os principais e as melhores fontes de informação ao lado da televisão aberta. É a instantaneidade do rádio comunicando todos os dias para você, aí de casa, do carro, da fazenda, do lazer. Não importa onde quer que você esteja, o rádio estará com você. O rádio não vai morrer porque o rádio é um contato muito pessoal. As pessoas gostam de saber que aqui do outro lado tem uma pessoa transmitindo emoção, transmitindo músicas, transmitindo informações e alguma coisa que só a voz humana tem capacidade de transmitir. A emoção, se sentir acompanhado. Isso é uma das mágicas, a magia do rádio, que não vai morrer. Outro lado interessante é que 83% da população considera a transmissão de notícias do rádio positiva, por ser fácil de entender. E 74% das pessoas consideram as informações oferecidas pelo rádio confiáveis. Números assim que continuam garantindo que o rádio continuará sendo por muito tempo o meio de comunicação mais querido dos brasileiros. Feliz dia do rádio. Feliz dia do rádio.